Meu nome é Salvadora do Carmo Lima, sou filha de Itaperuá, do interior da Bahia. E eu vendi a Itapuá flores. E nessa vivência, eu fui cantando, cantando. Mais cheira mais que a arueira, mas a baiana já conhece. A música anima, a tristeza vai embora e chega alegria dentro dos nossos corações. Gosto de sambar, no samba ninguém me segura. Volte pra quebrar. Nunca deixe de realizar o seu som, que isso é muito importante. Domingo você vai se emocionar com outras histórias no The Voice Simais. Aqui na Rede Bahia.